Fala Malta, bem-vindos a mais um programa Fala Malta, o de número 22 aqui na sua, na minha, na nossa Alverca TV, vamos a isso, hoje temos aqui tudo aí sobre a nova fase da Liga 3, é claro, vamos também passar limpo todos os jogos do Alverca no último final de semana desportivo, tudo isso aqui no meu, no seu, no nosso Fala Malta, este programa tem um patrocínio, um apoio de Nutrition on the Box, pode seguir aí no Instagram, o link está aqui no nosso, na descrição deste vídeo, tá ok, estamos sempre contribuindo aqui com o Alverca, e também, snack, fora de jogo, está sempre aqui ao pé do estádio do Futebol Clube de Alverca, com grandes promoções aí para toda a Malta, está falado, vamos a isso, Pedro Machado, vem para cá, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, boa tarde, bom dia, boa noite, Pedro Machado. Boa tarde, Bernardo, boa tarde a todos os que nos acompanham assiduamente, já vamos para o programa 22, já temos aqui muita, muita conversa aqui no Fala Malta, já desde o princípio da época, um fim de semana que, penso que pela primeira vez nesta temporada, ou seja, tenha sido o fim de semana em que na Alverca TV não tenha havido qualquer vitória do Alverca, é o futebol, umas vezes vencemos, outras vezes não vencemos, é assim que o futebol anda, mas vamos então fazer a análise do que se passou neste fim de semana, e dos golos marcados, e também dos golos sofridos deste fim de semana passado. É isso, o Alverca já classificado para a próxima fase da Liga 3, foi até Setúbal fazer aí a última jornada da primeira fase, e perdeu por uma bola a zero para o Vitória de Setúbal, que precisava aí desse resultado de forma única para praticamente aí sua classificação, já que o Amora fez a parte dele e venceu sua última partida diante do Torrenhas, que está aí no nosso grupo da segunda fase. Essa partida, Pedro Machado, você que analisou, você que depois de ter aí passado por algumas dificuldades com o sinal da Liga 3, assistiu a esse jogo e narrou essa partida, como é que foi isso aí, Pedro Machado? Sim, quanto às dificuldades, novamente pedir desculpa a todos os que nos acompanham e querem acompanhar os jogos pela Alverca TV, acaba por ser um problema ao qual somos alheios, e mesmo nós já começamos às vezes a achar um pouco demais que aqueles erros aconteçam constantemente. Quanto ao jogo em si... Só para deixar bem claro aí, já solicitamos à Federação Portuguesa de Futebol, ao Canal 11, enfim, todos os responsáveis, todos os ajustes necessários para que nós tenhamos aí os 90 minutos do Alverca em todas as partidas, que todas elas são fundamentais. Está aí o gol Zequinha, Pedro. Exatamente, o jogo em si, o último jogo da primeira fase, tal como referiste, as duas equipas estavam praticamente em polos opostos. O Alverca vinha sem pressão nenhuma, o apuramento estava garantido, e o Vitória estava a ser obrigado a fazer um resultado melhor ou igual ao do Amora, que jogava à mesma hora contra o Torriense. Um jogo que acabava por se prever equilibrado, até pelo resultado que o Subal tinha feito em Alverca, tinha vencido por 3-0. O Alverca vinha em busca de fazer um resultado melhor. O Alverca estava num momento muito melhor da temporada nesta altura, e o jogo devia ser equilibrado, tal como referi. Os lances acabaram, os mais perigosos, o número de lances perigosos, acabaram por se revezar entre as duas equipas de forma igual. O Alverca, na primeira parte, tem um grande lance por parte do Ricardo, uma jogada pelo lado direito, em que obriga o João Valido, o guarda-redes do Vitória, a defender de forma complicada, que a bola, mesmo após a defesa, passa muito perto da trave da baliza do Vitória. E o Vitória, na resposta, a aproveitar uma desatenção do Alverca, consegue ganhar a bola muito perto da área, obrigando o Zé a sair da baliza, a fechar o ângulo e a defender com o pé. Notava-se muito um Alverca que jogava sem pressão, e jogava muito relaxado, e por vezes esse relaxamento acabava por ser em demasia. Havia alguns erros nos passos. Sentia-se mesmo que era o último jogo, já com o Alverca apurado. E isso acabava por dar algum alento também à equipa do Vitória, que estava em busca ainda do apuramento. No entanto, perto do intervalo, o Vitória acaba por ficar a jogar com 10 jogadores, uma entrada claramente fora de tempo, por parte do Nuno Pinto, sobre o Jorge Bernardo. E o Alverca iria jogar então 45 minutos com mais um jogador, e iria tentar aproveitar ao máximo isso mesmo. E acaba por entrar novamente, tal como já estamos habituados, de forma mais forte, de forma mais ofensiva. O Jonathan tem dois lances que, em outro caso normal, é aqui que eu falo um pouco também do relaxamento da equipa, devido ao facto de não ter pressão. O Jonathan tem outro caso, em qualquer outro jogo do campeonato, esta temporada iria fazer aqueles dois golos. Numa primeira instância, um cruzamento, o Jonathan aparece para cabecear mesmo em cima do guarda-redes, cabeceia por cima, e tem outro lance do lado direito, um cruzamento rasteiro, a bola a picar, muito perto do Jonathan, que não consegue dar o melhor seguimento. Na resposta ao Setúbal, criava perigo, e criava sempre da mesma forma. Através de recuperações de bolas no meio-campo, saía para o contra-ataque, sempre pelo lado direito, que era o lado do Zequinha, que acabou por ser ele a fazer o golo do Vitória. Um lance aí está, uma recuperação de bola a meio-campo, o Zequinha aparece pela direita, vem para uma zona mais perto da linha final, em que se já se esperava que não tivesse muito ângulo para rematar a baliza, mas acaba mesmo por fazer o golo, que vai dar a vitória ao Vitória, neste caso. O Alverca ainda acelerou um pouco na partida, foi em busca do empate, não teve qualquer sucesso, temos ali um lance um pouco caricato, que o Pepe remata a bola à entrada da área, e vemos o Semedo do Vitória, ali um pouco também a reclamar com o Pepe, quase do género, vocês já estão apurados, o 1-0 dá para nós, qual é a necessidade de estarem a carregar sobre nós, mas, tal como referimos, Vitória é o 1-0. Do Vitória de Setúbal, o Alverca não conseguiu aproveitar a vantagem numérica, mas ficou a ideia que, no outro contexto, o que o Alverca a ser obrigado a vencer o encontro, o Alverca teria saído de Setúbal com os três pontos. Essa bola aí do Jonathan, realmente, você tem razão, que normalmente teria entrado, e só ainda voltando um pouquinho nessa falha de sinal, o que não anula de forma alguma todo o trabalho muito bem feito pela Federação, pela Liga 3, pelas pessoas que coordenam essa competição, e também a comunicação da competição, então tem sido um trabalho muito bem feito, divulgação dos clubes, das marcas parceiras dos clubes, enfim, os adeptos estão tendo aí uma cobertura realmente profissional dessa competição, que é o primeiro ano dela, então é uma competição nova para todos que a jogam e a organizam, então estão todos de parabéns aí, mas precisa ajustar uns ponteiros aí para o canal funcionar na hora H, tá bem, turma? Ô Pedro Machado, a gente fez aí no final das contas, foram 22 jogos, que a gente imaginou lá no início que o Alverca teria a possibilidade de estar entre os quatro, e isso se confirmou, nesses 12, nesses 22 jogos, foram 13 vitórias, dois empates e sete derrotas, só nas mãos aí do Mr. Argel, dessas 13 vitórias, foram 12 delas conquistadas, como é que você vê essa campanha e, por fim das contas, o novo grupo do Alverca, agora com o Felgueiras, o Vitória de Guimarães B, e o Torrenense, que é o nosso conhecido rival aqui de perto. Sim, começando então pela análise do Alverca, 13 vitórias, dois empates, sete derrotas, 32 golos marcados e 24 golos feridos. O Alverca fez um campeonato de trás para a frente e havia muita gente que, à quarta jornada, quando viu o Alverca com aqueles resultados menos positivos, já começavam a desacreditar que o Alverca iria conseguir garantir este lugar de playoff. Havia muitos junzuns desse tipo de conversa, o Alverca não vai chegar lá, jogar assim não vai chegar lá, mas eu vou ser sincero, podem duvidar do que vou dizer, sempre acreditei, mesmo já com o Mr. Argel, quando houve aquela derrota com o Caldas, o empate com o Oliver do Hospital e a derrota com a Mora, as pessoas ainda ficaram um pouco de pé atrás com o que o Alverca poderia fazer, mas o Alverca mostrou que estava muito bem. E o momento de viragem, para mim, é a segunda parte do Amora. Lembro-me que, inclusive, falámos no Fala Malta, o Alverca vai para o intervalo a perder 3-0, o Amora muito bem na partida, mas a segunda parte do Alverca foi claramente o mudar do chip e o Alverca mostrou o que viria a mostrar daí para a frente. Uma equipa muito mais sólida, muito melhor a nível ofensivo, muitíssimo melhor a nível defensivo e essa solidez, principalmente a defensiva, foi uma das chaves do sucesso para o Alverca nesta primeira fase. Quanto às restantes equipas, principalmente o Torriense e o Felgueiras, muito equilibradas, tendo em conta as contas da primeira fase com as nossas. O Torriense acabou a primeira fase com um registro igual, também 3 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. O Felgueiras teve 12 vitórias, 3 empates e 7 derrotas e o Vitória aqui que tendo terminado em 4º lugar da Série Norte acabou com 11 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Ou seja, vamos ter muito equilíbrio, era algo que já... Diz-liz Bernardo. Muito equilíbrio, muito equilíbrio. Exatamente, era algo que também já estávamos à espera nesta Liga 3, a primeira fase mostrou isso e agora esta segunda fase ainda vai mostrar mais. Fazendo uma análise de cada uma das equipas do Torriense, nós já conhecemos muito bem, já chegámos duas temporadas, duas temporadas, duas vezes esta temporada frente ao Torriense, vencemos as duas, uma delas em torres por uma virada, tivemos a perder um zero, fomos vencer 2-1 e aqui em Alverca vencemos de forma exata e certíssima por 3-1, um jogo em que o Alverca acabou por dar a equipa. Felgueiras do Norte, se calhar muita gente não viu os jogos do Felgueiras, tem na sua principal arma é o Tel Fonseca, o avançado, tem 8 golos marcados nesta Liga 3. Um facto que acaba por ser curioso, a última vez que o Felgueiras esteve na 2ª Liga foi na mesma altura do Alverca, foi no último ano que o Alverca esteve na 2ª Liga também em 2004-2005, treinador experiente, Bruno China, já com anos também de 1ª Liga em Portugal. Quanto ao Vitória B, o jogador chave é João Pereira, tem 6 golos marcados, treinador também já muito experiente, o Moreno, jogou muitos anos na 1ª Liga pelo Guimarães, espera-nos uma 2ª fase bastante equilibrada e até podemos já falar aqui da forma como o sorteio acabou por sair para o Alverca, começar com 2 jogos em casa era a melhor coisa que o Alverca poderia ter, até porque o Alverca tem-se mostrado em bom plano em casa e à 2ª jornada desta 2ª fase, se o Alverca conseguir 6 pontos, é um arranque fantástico para a equipa do Alverca. Como diria o Mr. Argel Fuchs, é jogo a jogo, então temos que focar no 1º jogo para tentar essa arrancada aí na fase final da, na 2ª fase da Liga 3 e depois disso ainda tem uma final ou ficando em 2ª ainda tem um playoff, enfim, tem ainda desobramentos após essa fase. Falando de Argel Fuchs, Pedro Machado, essa semana ele esteve fora dos Elvados, esteve aí no escritório principal do Futebol Clube de Alverca para assinar a sua renovação. A gente tem um vídeo aí mostrando exatamente como é que foi esse momento, vamos passar esse vídeo e a gente volta para comentar esse assunto. Pode ser, Pedro Machado? Sim. Foda aí. É uma alegria muito grande para todos nós. Eu penso que isso é a consolidação de um trabalho de excelência que ele, junto a toda a comissão técnica, vem realizando no Alverca e a demonstração clara também de que o projeto é um projeto de médio e longo prazo que visa um trabalho longo para que os resultados possam aparecer para nós. Para mim é uma alegria muito grande de fazer parte novamente dessa casa, um trabalho em conjunto da comissão técnica, dos jogadores, da diretoria. Agradecer aí a confiança do nosso diretor executivo, do Klaus, do Bruno, do doutor Ricardo que é o nosso proprietário, do presidente do Alverca, o Fernando também, que é uma pessoa muito importante. eu acho que o futebol precisa de continuidade, eu estou muito feliz aqui, o trabalho está fluindo, temos agora uma fase importantíssima nessa segunda etapa da competição, é um projeto longo, é um projeto como o Klaus falou, de médio e longo prazo, e por partes aí a cada jogo, a cada partida a gente vai buscando o nosso objetivo. E era uma vontade muito grande minha de permanecer, de ficar aqui, de acompanhar o projeto muitos anos, e é isso que a gente vai fazer passo a passo buscando os objetivos do clube, e em cima disso cada vez, crescendo cada vez mais na nossa carreira. Então é fundamental o adepto, principalmente nesse momento decisivo que a gente vai, o fator casa vai ser importantíssimo, vai fazer a diferença na competição, e nós temos jogado em alguns jogos aí fora de casa, e nossos adeptos têm ido, têm nos ajudado, têm nos impulsionado, então eu tenho certeza que agora nessa fase decisiva aí, a cidade de Alverca, a comunidade toda, a autarquia toda, aí vai abraçar o clube, e vai nos ajudar a cada jogo, a cada final, partida a partida, para que a gente possa conquistar o objetivo que é o acesso. Excelente material aí, uma produção de Emanuel Morgado, André Silva, Pedro Machado, Sérgio Nunes, todos mais envolvidos aí, muito bom. O que você achou dessas palavras aí? Como eu disse, jogo a jogo, Pedro Machado. Exatamente, acaba por ser mais que merecido esta renovação do contrato, até porque o Mr. Argel garantiu o primeiro objetivo do Alverca, e está em busca do segundo, mas pegando nas palavras que tanto o Mr. Argel e o Klaus disseram, é um projeto a médio e longo prazo, e é muito isto que às vezes falta no futebol, há que construir uma base, também para o Mr. poder trabalhar, tendo em conta que o Mr. Argel chegou ao meio da temporada, teve de incluir a sua forma de jogar e a sua filosofia em jogadores que já vinham preparados o Mr. Vasco Faísca, no entanto, assim, com esta renovação, vai poder criar uma base para as próximas temporadas, e a partir daí trabalhar ainda mais da sua forma, e tendo jogadores que vão de acordo com a sua filosofia. É, e uma coisa que comprova justamente esse médio e longo prazo, eu estava levantando aqui, depois vamos fazer até uma matéria no site, podemos trazer isso aqui para um debate mais amplo, mas rapidamente, aqui nós temos uma espinha dorsal da nossa equipa com mais de 50 jogos, para citar aí, o Rafa Castanheira tem mais de 100, o João Freitas tem mais de 50, o José Costa tem mais de 50, o próprio Jorge Bernardo, o Ronaldo, Eurico está perto dessa marca, então o Ricardo Rodrigues são vários jogadores do Alverca que constroem essa espinha dorsal que tem mais de 50 jogos, só isso também mostra também que esse lastro, né, de construção de equipa está vindo acontecendo ao longo dos anos, né, nesse momento aí do Futebol Clube de Alverca, nessa tentativa aí de subida para a Liga 2, então completando aí com essa renovação do Agel realmente já tem aí, existe novamente uma espinha dorsal construída aí para que a gente avance e siga esse caminho aí das subidas, enfim, das vitórias e das glórias do futebol português, pá. Deixa o like no nosso canal, é de graça, subscreva na Alverca TV, mande para os amigos, para os seus familiares, fala lá com o vovô, com a vó, deixa o like lá para os meninos, meninos aí eu deixo para o Pedro Machado, mas para a Malta lá do Fala Malta, tá ok? Pedro Machado, sub-19, empatou fora de casa com o Braga, o Braga, uma grande equipa do futebol português e primeiramente agradecendo aí o pessoal da Next que faz aí as transmissões do Braga, Esporte Clube Braga, que nos cedeu gentilmente aí as imagens para que a gente fizesse a transmissão aqui via Alverca TV e a Recíproca é verdadeira. Pedro Machado, com o golo de Gustavo Godinho 1x1, como é que você viu essa partida aí? Novamente agradecendo as imagens aí do Braga TV através da Next. Com um golaço do Gustavo Godinho aqui, foi um golo fantástico. Mas sim, quarta jornada, o Alverca vinha daquela derrota, acaba por ser pesada pela forma como foi o jogo por 3x2 contra o Estoril, o Braga vinha de uma vitória por 1x0 contra o Rio Alves e este era um Braga, um Braga perigoso, até porque era uma equipa que não tinha sofrido qualquer golo, que estava em 2º lugar e queria manter em 2º lugar, acabou por conseguir. Entra melhor na partida esta equipa do Braga, desde cedo a mostrar a capacidade de ter mais bola, no entanto, não teve grandes ocasiões de perigo para a baliza do Eduardo. O Alverca, de fora mais tímido, também tentava chegar perto da área, há um cruzamento longe em que o Jacaré acaba por capsear a bola por cima da baliza do João Carvalho, mas acaba mesmo por ser o Braga que chega à vantagem no marcador, o coronómetro bateu aos 35 minutos, um livre lateral, a bola acaba por embater na cabeça de um defesa do Alverca e sobra para o jogador do Braga que está ali no coração da área que faz um 0 no marcador sem qualquer hipótese. Esse é um lance fantástico aí de futebol de praia, sem qualquer hipótese para o Eduardo. No entanto, uma segunda parte que acabou mesmo por ser dominada pelas bolas paradas e mais pelo Alverca a que referir isto. O Alverca começa a segunda parte por cima, muitos pontapés de canto a criar muito perigo para a baliza do Braga como estava a referir numa primeira instância um canto o ressalto sobra para o jacaré que ele nem percebeu muito bem como é que a bola lhe chega aos pés está na pequena área e acaba por matar a bola por cima da baliza mas ao minuto 57 aí sim um canto novamente da direita a bola sobra para o Godinho que está à entrada da área que sem pedir licença a ninguém mete um bombardeamento lá para dentro da baliza e faz um golaço empatando assim a partida e a bola parada acabou por ser da mesma forma que o Braga que o Braga também tentava chegar ao perigo ainda assim o Alverca tem este lance que falávamos há pouco do futebol de praia um canto da esquerda primeiro há um desvio de punhos do guarda-redes do Braga a bola sobra para o Ju que quis mostrar também ter uma bicicleta quis mostrar a bicicleta aos amigos e puxou ali dos seus galões no entanto o guarda-redes do Braga também ele ex-Alverca fazer uma bela defesa para terminar a partida o Braga tenta ainda ir para cima tenta responder fazer o golo voltar a chegar à vantagem tem uma grande oportunidade de golo no entanto o Pará e o Eduardo ali em conjunto acabam por tirar a bola em cima da linha final da partida empata uma bola um campo muito complicado as equipas vão passar muito mal aqui em Braga vai ser muito complicado para todas as equipas vir jogar a casa do Braga no entanto acaba por ser um resultado muito bom para o Alverca até porque o Braga mantém-se em segundo lugar neste momento no campeonato sub-19 está bem então está feito então aí o sub-19 com o golo do Gustavo Godinho aí deixa o like na nossa transmissão é de graça e contribui muito aqui para a nossa Alverca TV o sub-21 empatou com o Belenense um jogo aí entre as duas melhores equipas da taça AFL sub-21 golo de pênalti do nosso Jean você esteve nessa partida Pedro Machado e o que você viu aí desse sub-21 que empatou com o Belenense e saiu atrás né sim o último jogo desta fase regular devido ao facto de muitas equipas serem desistidas do campeonato ou seja o Alverca ainda teria teoricamente mais um jogo para disputar no entanto esse jogo não vai acontecer primeiro contra segundo um jogo bastante equilibrado acaba por ser algo que não estamos mesmo habituados nesta competição acabamos por ser quase que apanhados um pouco de surpresa no entanto o Alverca começa por cima do jogo o nascimento com uma desmarcação das costas acaba por atirar a bola à trave depois também um livre traiçoeiro por parte do Alverca a bola a bater à frente do guarda-redes e obrigar uma defesa de recurso no entanto a primeira vez que o Bolenses vai à baliza do Alverca acaba por fazer o golo um lance pela esquerda o Livio defende o primeiro remato a bola sobra para a entrada da área e um remato terrestreiro sem qualquer hipótese para o Livio abrir o marcador para a equipa do Bolenses no entanto o Bolenses continua a carregar sobre o Alverca o Livio novamente a chamada a intervir uma perda de bola muito perto da área numa zona perigosa o Bolenses tentou chegar ao 2-0 não foi possível e antes de terminar a primeira parte ainda o Alverca poderia ter chegado ao golo uma bola novamente nas costas era a forma como o Alverca criava mais perigo para esta equipa do Bolenses o guarda-redes fica a meio caminho o Robert acaba por não conseguir colocar a bola no fundo das redes apesar de já ter pintado o guarda-redes e tinha apenas a baliza ao ser despor o Alverca foi então para o intervalo a perder algo que ainda não sabia o que era neste campeonato sub-21 mas rapidamente faz o golo do empate depois de uma carga nas costas do nascimento o Jean dos 11 metros faz o golo muito bem batido o penalti o Alverca continuou a carregar poderia ter chegado à vantagem o Bissula tem duas oportunidades muito perigosas a obrigar mais duas defesas também apertadas do guarda-redes do Bolenses no entanto acabou mesmo por ser o Bolenses que chega ao golo duas vezes e essas duas vezes que chega ao golo tem o golo anulado numa primeira instância uma carga sobre o Livio falta clara no entanto na segunda um livre há um desvio o árbitro dá fora de jogo mas nós depois ao vermos o lance a repetição vimos que o jogador que estava fora de jogo era o jogador que estava atrás do homem que fez o golo ou seja acabava por ser um golo limpo que acabou por não ser resultado em si é justo duas equipas que serão com certeza as favoritas ao título de sub-21 e ainda se irão enfrentar novamente nesta segunda fase do campeonato sub-21 da Associação Futebol Lisboa maravilha excelente análise foi isso mesmo que aconteceu na partida a equipa B foi a Laurel e enfrentou ali um jogo muito duro muito difícil eu estive presente lá nessa partida e foi um 3x2 onde o Alverca teve a oportunidade de vencer a partida esteve à frente a maioria do tempo mas infelizmente no final ali nos últimos 5, 8 minutos cair do pano ali realmente houve não sei se foi um apagão mas a bola entrou duas vezes lá e ocorreu a reviravolta para a equipa do Laurel com golos nossos de Elias Franco e Miguel Pires mais uma vez uma antena é a tradição quem vem no Fala Malta guarda na semana seguinte Pedro Machado como é que foi esse jogo lá do B? Exatamente a equipa B do Alverca vinha de duas vitórias nos jogos de acerto calendário também tinha vencido a equipa do Santeri à meia da semana e talvez tenha notado um pouco também esse cansaço por parte dos jogadores não estão habituados a fazer aquela série de jogos de domingo o quarto de domingo e esta semana acabou por acontecer a primeira parte acabou por ter poucos lanches de perigo primeiro o Laurel tem um lance pela direita mas sem qualquer perigo para o Caio e o Alverca com um lance praticamente idêntico acaba por ser o Elias que aparece após um cruzamento na cara do golo mas remata a bola por cima 0-0 no marcador no entanto o Alverca veio de melhor forma para a segunda parte novamente o suspeito do costume Elias é ele que abre o marcador um grande lance por parte do Canadas só faltou o adversário roubar-lhe a camisola porque fechou-o por tudo que era sítio ainda assim o Canadas conseguiu soltar do marcador soltou a bola para o Elias que faz o golo mas foi um golo que foi só de pouca dura a equipa do Laurel acaba por estabelecer o impacto no marcador um livre à entrada da área bola em ar para o lado do Caio e um a um o Alverca queria mais e foi em busca disso mesmo e tem vários lances para criar perigo para criar o golo e esse golo acaba por surgir por parte do Miguel Pires uma grande combinação com o Gabriel o Gabriel Moraes deixa o Miguel Pires na cara do guarda-redes numa primeira instância há uma defesa do guarda-redes do Laurel mas o ressalto sobra para os pés do Miguel que aí não desperdiçou o Alverca tem mais dois três lances de muito perigo para dilatar a vantagem o Gabriel com uma grande arrancada pela direita cruza a bola e o David acaba por não dar o melhor seguimento a esse lance o Davis também tem dois lances muito perigosos mas como se diz no futebol quem não marca sofre e foi isso que aconteceu o 2x2 acaba por acontecer do lance de um cruzamento pela esquerda a bola amortecida para o meio e a finalização lá queima sem qualquer hipótese para o Caio e aos 92 o Laurel com um remate à meia-volta chega à vantagem e ao 3x2 final acaba por pesar a forma como foi a marcha no marcador novamente o Alverca a sofrer um golo dentro dos últimos já depois dos 90 tem sido algo regular desta equipa B acaba por ser algo que é difícil digerir mesmo para os jogadores mas penso que o resultado possa ter tido em conta muito pelo facto de terem jogado a meio da semana e o cansaço acumulado apesar das pernas dos atletas do Alverca maravilha teve também dancinha do Elias mas nem apareceu não que não ganhou o jogo então nem mostra nem mostra os outros escalões do futebol Clube de Alverca Pedro Machado como é que foi esse final de semana desportivo dos miúdos sim muitas vitórias novamente os sub-14 venceram por 9 bolas a 1 o São Pedro ou seja uma autêntica goleada sobre a equipa do São Pedro sub-15 2-1 frente ao Ores sub-15 como já tínhamos referido já tinham garantido a mantenção continuam a fazer a sub-caminhada exatamente sub-16 foram a ericeira empatar uma bola primeiro contra segundo mantém-se os 9 pontos de vantagem dos sub-16 sub-17 tiveram não jogaram porque estamos naquela interrupção entre a primeira fase e a segunda e as femininas novamente a conseguirem chegar à vitória 3-0 frente ao lado dos francos já estavam a precisar mas aqui referi também que os nossos iniciados C1 ou seja é como se fosse a equipa B dos sub-14 já garantiram também a subida à primeira divisão distrital este ano pode ser um ano fantástico para o alberga com tudo o que a equipa pode subir a subir divisão pode ser mesmo um dos melhores anos do alberga a nível de futebol maravilha está bem então vamos então aqui para a próxima jornada Pedro Machado senhores folga nesse final de semana e inicia a sua caminhada na segunda fase da Liga 3 no dia 20 já fizemos aí uma antivisão dessa partida só confirmando no dia 20 de março é às 15 horas essa partida tá mais informações aí em toda a rede social o site do alberga em breve o sub-19 tem um grande jogo aí para variar o sub-19 está sempre com grandes partidas mas dessa vez recebendo o Porto aqui no centro de formação da alberga às 15 horas do sábado e tem transmissão indireto da alberga tv Pedro Machado e esse Porto que vem aí pegar o sub-19 nosso sim este Porto que vem aqui a alberga ferido porque empatou a uma bola contra o Rio Ave na última jornada o Rio Ave que a mim quando veio jogar aqui a alberga pareceu uma equipa mais frágil desta fase final apesar de todas as equipas serem fortes pareceu uma equipa um pouco mais frágil no entanto conseguiu arrancar um empate no Porto e o Porto só fez o gol aos 92 quanto ao Porto em si sempre um favorito a este campeonato sub-19 a partida para esta fase final eu colocaria o Benfica e o Porto no mesmo patamar como os mais favoritos para serem campeões ficaram em primeiro lugar na primeira fase tem seis golos marcados tal como o Alverga tem quatro sofridos e tem tem Rui Monteiro o avançado a sua sua chave principal ele que é o melhor marcador desta equipa do Porto esperamos um bom jogo até porque o Alverga vencendo poderá poderá passar o Porto na tabela classificativa e novamente colar lá em cima em terceiro lugar muito perto do Braga mais informações dessa partida já disponíveis no site oficial do Futebol Clube de Alverga calhou dessa fase final ter as bancadas já inauguradas então vão ser grandes jogos inclusive com grandes públicos o Sub-21 dessa vez também não joga iria enfrentar o Ota que infelizmente desistiu do torneio então agora dá aquela pausa entre a primeira e a segunda fase vamos ver como é que fica para a segunda fase a gente vai informando aqui nos próximos jogos do Sub-21 a equipa B joga em casa diante do Oeiras um adversário bastante complicado um jogo indireto também na Alverga TV então ou seja na Alverga TV sábado 15 horas Alverga e Porto Sub-19 e domingo 15 horas equipa B e Oeiras Pedro Machal Sim este Oeiras que vem de uma derrota por uma bola a zero frente ao Linda Velha em Alverga na primeira volta o Alverga venceu por 2-0 dois golos do João Maria o João Maria também já não faz golos há algum tempo era um bom jogo para o Maria voltar a marcar este Oeiras está em sétimo lugar a 5 pontos do Alverga ou seja vem motivado porque vê o Alverga muito perto na tabela classificativa e tendo em conta que é um campeonato que tem sido muito regular por parte da equipa do Oeiras também pode vir trazer dificuldades ao Alverga no entanto penso que já não tendo aquele jogo a meio da semana os jogadores já não irão sentir aquele peso nas pernas que sentiram no Lorel quererão deixar novamente essa derrota para trás até porque vinham de duas vitórias e uma vitória poderá dar também ali estes 5 pontos podem passar a 8 e o Alverga pode respirar um pouco mais sobre as equipas que vêm atrás abrindo também ali um foço um pequeno foço até porque ainda falta muito futebol para jogar neste campeonato verdade está passado a limpa aí os últimos jogos os próximos jogos então agora vamos para a imagem da semana quem é a imagem da semana Pedro Machado vamos ver a imagem da semana é o nosso Míster aqui com o Klaus na renovação do contrato uma bela imagem dos dois quase maiores intervenientes neste momento do futebol profissional do Alverga aqui estão eles na renovação do contrato do Míster Argel maravilha ficou muito bom aí todo o material produzido aí nessa renovação do Argel Fux teve uma repercussão muito grande aí na mídia nacional aqui de Portugal então foi bem interessante aí mesmo parabéns aí para o Argel para o Alverga e para todo esse trabalho que vem sendo feito e que a gente vai seguir aqui acompanhando passo a passo todos os os rumos aí do Futebol Clube de Alverga para você saber de tudo em primeira mão deixa o like subscreve nosso canal que aí vai chegar aquela notificação ativa o sininho também para saber de tudo aqui do Alverga todas as informações do Alverga estão no site nas nossas redes sociais está falado Pedro Machado está fechado esta semana só com dois jogos na Alverga TV mais fácil para as pessoas não terem desculpa para dizer que não podem ver os jogos são só dois aproveita as nossas transmissões para seguir as equipas do Alverga tá bom muito obrigado a você que esteve conosco um abraço tchau Fala Malca Fala Malca